E vamos até a delegacia plantonista com o repórter cavernoso, mais conhecido na intimidade aqui da televisão, com o Ventinha de Mamãe. Daqui a pouco o link do Baretta lá no Mercado das Flores. Vem lá, Ventinha de Mamãe. Boa tarde, Baretta. Olha, cinco corpos foram registrados na ML nas últimas 24 horas, sendo um por acidente de trânsito e quatro por arma de fogo. Os casos que chamaram a atenção. Luiz Carlos dos Santos Mendonça, 24 anos de idade, foi morto a tiros na cidade de Ribeirópolis. Isso lá no bairro chamado Mutirão, por elementos de moto. José Renê dos Santos, 33 anos de idade, foi morto no loteamento de São Braz, a tiros. São Braz fica em Nossa Senhora do Socorro. E dois corpos sem identificação que veio do hospital governador João Alves Filho, mortos a tiros, foi levado para o hospital e não resistiram. Todos do sexo masculino. Já na plantonista, 53 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, sendo 10 roubos, 15 furtos e 28 fatos atípicos. Os casos que chamaram a atenção. Primeiro, um carro de transporte escolar atropelou uma senhora no povoado Baobá, em São Cristóvão, e o motorista fugiu sem prestar socorro. E a senhora ficou no chão vomitando. O pessoal da polícia pede ajuda à população. E ela vinha com uma criança de dois anos, mas graças a Deus a criança passa bem. O pessoal da polícia está pedindo qualquer informação, entre em contato com o 181. Na Pia Beta, um rapaz estava sentado na porta da residência, quando dois elementos de bicicleta se aproximaram, pediram a informação. O rapaz, quando se levantou a passar a informação, esses elementos estavam armados com revólveres e conseguiu realizar vários disparos. Esse rapaz foi atingido várias vezes e se encontra internado no hospital governador João Alves Filho. Jurandia Araújo para Tolerância Zero. É com você, Barretão. Está aí a violência não para tanto na capital quanto no interior. Está insuportável a violência nesse país. Está insuportável, né? Você vê em Vitória, que já era uma cidade violenta. Vitória sempre foi uma cidade violenta. Vocês não sabiam disso, mas nós como policiais sabemos que Vitória é uma cidade muito violenta. E agora, sem polícia, eu sempre digo é melhor com ela, pior sem ela. As pessoas não sabem o valor que tem a sua polícia no seu estado. Os governantes, a sociedade têm que apoiar a sua polícia. Não é apoiar bandido, não. A apoiar bandido é bom quando ele está em uma bela cadeia, quando ele reage bala no lombo dele. Quem ele estiver com o pé, leva para a sua casa, pô. A história é essa. Quem tiver apoio no bandido, que leva para a sua casa. Porque o bandido é bom. Ou ele em uma bela cadeia, ou ele lá com uma coisa na cabeça. Não tenho nem dúvida. Não estou aqui fazendo apologia para o povo sair matando bandido, não. Mas, do jeito que anda, do jeito que anda, se defendam. Se defendam. Porque eles estão armados e vocês estão desarmados. Desarmaram o homem de bem e armaram os bandidos. Viu? A história é essa.